Aê, é o mago da 17 Proxima estação de GNDF original GASA PORRA Messi ganhou no mundial Ele tá achando foda Messi ganhou no mundial Ele tá achando foda Comendo a prima dele Vai fodendo até o boga Comendo a prima dele Vai fodendo até o boga Faz, 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 faz As puta da 17 gosta de fumar um verde Vou fazer um vídeo pra essas puta tudo rave Vou fazer um vídeo pra essas puta tudo rave O moleque é boadão Proxima a estação de GNDF original O Messi ganhou no Mundial Ele tá achando foda O Messi ganhou no Mundial Ele tá achando foda Comendo a prima dele Vai fudendo até o boga Vai fudendo até o boga Fudendo As puta da 17 gosta de fumar um verde As puta da 17 gosta de fumar um verde Gosta de fumar um verde Vou fazer um vídeo pra essas putas tudo rave Gosta de fumar um verde